E aí galera que curte engenharia clínica, eu tô fazendo esse vídeo para falar com os estudantes de maneira geral que têm interesse pela área da saúde, em particular com aqueles estudantes que têm interesse em desenvolver uma carreira nas áreas da engenharia biomédica, das tecnologias e sistemas biomédicas ou mesmo os estudantes de nível médio que estão cursando os cursos técnicos em equipamentos biomédicos, em eletrônica, em mecânica, mecatrônica, edificações, enfim, todos eles têm um conjunto de contribuições a fazer na área da saúde. Então, o primeiro ponto que eu queria fazer uma reflexão com vocês é o seguinte, hoje vocês estão na escola e o destino de vocês de todos é o mercado. O que vocês estão fazendo hoje de maneira objetiva, que conhecimentos, que habilidades, que atitudes vocês estão buscando dominar hoje para fazer essa transição mais tranquila, mais suave, sem tropeços, de maneira acertada? Pense nisso. Um segundo ponto que eu quero colocar é que a carreira, ela é muito grande, vai durar pelo menos 30 anos, né? Você já sabe em quais dessas áreas que são enormes, né? Você se sente feliz, você acha que vai exercer uma boa, mesmo não tendo experiência prática, mas um sentimento, né? Você tem aí uma, duas ou três áreas, né? Quais são elas? Faça uma reflexão sobre isso. Uma outra coisa que a gente tem para colocar é o seguinte, identificando essas áreas possíveis, duas ou três áreas, vocês já sabem quem são os provedores desses recursos tecnológicos que vocês desejam trabalhar, né? Quem são os tomadores desses recursos, quem são os pagadores, né? Quais são os objetivos e as metas desse provedor que você tem interesse em trabalhar, o que vocês têm em comum? É importante procurar conhecer isso desde já e ainda na escola e discutir isso com os seus pais e discutir com os seus professores, que eu acredito que nesse momento são os que estão mais próximos, são os que mais podem ajudar. Uma outra reflexão é o seguinte, hoje é muito fácil, a gente tem muito canal para descobrir quem são os provedores, o que eles estão fazendo e como se comunicar com eles. O difícil mesmo é obter atenção e o cuidado deles quando você inicia uma comunicação. Então, é importante praticar isso desde já na escola, de preferência, porque esse caminho pode ser muito mais tranquilo. E aí, né? O nosso curso, a gente vai tratar de quais são as maneiras que o estudante pode trabalhar para investir desde já na sua carreira, num futuro melhor. E aí, a gente dividiu esse evento, né? Em oito horas, que vai ser um intensivão, em seis grandes grupos, né? O primeiro grupo é o conhecimento mútuo, são só 12 alunos, são dois professores e um auxiliar, então nós vamos estar aqui em 15 pessoas, a gente vai se conhecer, entender as respostas, né? A essas perguntas que eu acabei de fazer e vamos nos deixar conhecer e procurar conhecer cada um, porque aí o curso vai sair bem mais alinhado. A partir daí, nós vamos trabalhar duas grandes questões, que é o planejamento tecnológico e o gerenciamento tecnológico. Já adianto que o planejamento vem do planejamento administrativo, o planejamento estratégico clínico e aí a gente define o planejamento tecnológico e a gente já começa a atuar a partir de aí. Então, nós vamos usar equipamentos médicos e equipamentos de infraestrutura, que dão suporte a eles, para a gente trabalhar com o mercado, que aí seria o terceiro ponto, né? O mercado e qualidade. Qualidade, todo mundo quer, tem vários sistemas da qualidade, mas começar a estudar o mercado e as ferramentas de qualidade é um estudo, né? Uma lição que você tem que acabar já, de preferência na escola, já sair da escola direcionado para esses requisitos de qualidade, tanto no ponto de vista do fabricante, quanto no ponto de vista do hospital, né? Por fim, nós vamos contar uma pequena história da engenharia clínica, né? A história da engenharia clínica é a história de todos nós, mas a engenharia clínica limitada tem uma história no mercado de 30 anos, anos, praticamente, e a gente, ao longo desse caminho, identificou muitas oportunidades, muitas necessidades e a gente, trabalhando sobre elas, vai permitir que vocês tomem a direção desse automóvel, né? Ou desse veículo que vai levar vocês por essa jornada, que é uma carreira profissional. Carreira profissional é uma jornada, você vai precisar de um veículo e quanto antes você aprender a dirigir esse veículo e tomar a direção do seu futuro, né? Melhor você vai poder fazer escolhas de onde investir esforço, né? Para obter qual resultado. Depois, né? A gente vai separar um tempo para gravar alguns vídeos, se alguns alunos aí se sentiriam à vontade para se apresentar já para o mercado, falar sobre o que foi o curso, nós vamos proporcionar esse tipo de apoio, né? E o mais importante é fazer esse network, conhecer as pessoas, trocar ideias, são pessoas de diferentes regiões, diferentes escolas, diferentes cursos, e a gente vai ver como tudo isso se complementa. Se você não é estudante e assistiu esse vídeo até o final, conhece algum estudante, é pai do estudante, é tio do estudante, padrinho, enfim, amigo, encaminhe esse vídeo para ele, faz algum comentário aqui que ajude esses estudantes a fazerem essa transição da carreira escolar, de uma maneira geral, para o mundo profissional. Muito obrigado pelo seu tempo. Tchau, 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 tchau.